Vem, nós tá aqui, vô. Hoje é maluco. Nós tá aqui na PL. Palestina toda vida. Salve, meu velho. Nós tá cá, vô. Nós tá cá. Só de fura. Fala baixinho, ó, pra ele não escutar, rapaz. Fala baixinho. Fala baixinho que eu tô de cá, vô. Fala baixinho, rapaz. Fala baixinho, fala baixinho. Fala baixinho. É eu mesmo louco que tá na pista. Madibu, louco. Madibu. Tá ligado? Fala baixinho, fala baixinho pra ninguém escutar. Fala baixinho. Fala baixinho. Fala baixinho, fala baixinho, que eu acho que o Varaúdi tá triste, tá calmo. Fala baixinho. Pra não se espantar, vô. Fala pra não correr. Não é pra correr, não. É pra sustentar. Sustenta. CVQ. Sustenta. Que o pai tá brabo. Fala baixinho. Fala baixinho.